Vamos a seleção de todos os tempos do Anderson Lima, você fica à vontade para montar a sua escalação que já já eu vou dar uma camisa do timão para a galera aqui. Monto comigo ou sem migo? Igual você para jogar, é comigo ou sem migo? Comigo ou sem migo? Você concorda ou sem corda comigo? Cara, nossa, eu joguei com tantos caras fantásticos e tive o privilégio de ver também, então eu não vou ser injusto, só vou colocar aqueles atletas que jogaram comigo, né? Bom, no gol, o Zete, o Zete monstro, um cara fantástico como pessoa. Que ser humano, né cara? Ser humano fantástico, um baita goleiro e, bom, só sua história já condiz com o que é a pessoa dele. Vou me colocar porque eu acho que a minha trajetória de vida, de sonhos, foi transformada em realidade pelo meu esforço, né? Pela minha dedicação, então eu entro aí como dos onze em campo mais humilde, mas com a capacidade que realmente Deus me deu e um dom que eu fui me aprimorando e graças a Deus consegui. Mauro Galvão. Nave, Maria. Mauro Galvão, cara sensacional, cara fantástico. Aí eu vou com a dupla de zaga, eu precisava de um técnico e um meio... É, o carnesseiro, né? E o Ronaldão, cara, o Ronaldão, o Ronaldão, né cara, o Ronaldão fala um tanto do Ronaldão, né cara, que o Ronaldão era grosso, que o Ronaldão, puto, o Ronaldão ganhou dois títulos mundiais pelo São Paulo, foi campeão mundial pela seleção brasileira. Tem campeão, né? É, o cara fantástico, o cara fantástico, o cara sensacional, o cara, enfim... Vai dar uma chegadinha pra mim. Dava, gostava, por isso que tem que ir, né? O Mauro Galvão é clássico, né cara? Que isso, bicho, é campeão do quê, hein? Ele ganhou quantas Copas do Brasil, umas quatro? Só que o Grêmio foi duas, duas ou três. É, o Vasco. É, o Vasco, o Libertadores, né? Cara, piada. No lateral esquerdo eu vou botar o Gilberto, Gilberto fantástico também, um cara que... Que jogou Copa, né? É, Copa do Mundo, um cara tecnicamente muito bom jogador, meio campo... aí é uma pegada, aí é uma dificuldade. Eu vou colocar o Jorginho, porque eu me coloquei na lateral direita, então vamos colocar o Jorginho, porque o Jorginho depois de velhinho ficou pra volante, né? Então eu colocaria ele pelo meu carinho, pelo respeito, pela humildade que ele sempre foi, e o atleta também, né? Um jogador de Copa do Mundo, e eu tive o privilégio de jogar também. Vou colocar pelo lado esquerdo aqui o Zinho, como segundo volante já velhinho, já também. Um cara sensacional, um cara que me ensinou muito, sou muito grato a ele. Miller, pra mim foi o jogador mais inteligente que eu joguei dentro de campo, né? Talvez faltou pra ele tanta inteligência, né? Porque ele colocou tanto dentro de campo, né? Mas era um cara absurdamente inteligente, sim, pra jogar. Um cara que foi um dos jogadores mais completos, assim, que eu já joguei. Um cara que falava, toque em mim que eu vou, e passa que eu vou jogar em você. Falei, não, você tá marcado. Não, não, pode tocar que ele fazia umas coisas absurdas. Ai, meu Deus, eu coloquei o Zinho ali no meio, né? Com o Jorginho. Miller. Miller. Vai meter o Gaúcho? É, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho tem que estar nessa seleção aí. Ele era fantástico. O Ronaldinho Gaúcho era um cara diferente. Por isso que chegou onde chegou, né? É. Na frente, o França. França? França. E São Paulo? É. França foi o cara que eu joguei assim fantástico também, pra finalização. Um cara absurdo. Não perdia gol, fazia gol de tudo, com até jeito. Uma loucura. Françoaldo. Françoaldo, gente boa. Tá mandando no Japão, né? Tá lá no Japão, não volta mais, né? Não quer voltar mais, tá lá. Ele foi pro WhatsApp outro dia, falou, né? Não volta, esquece. Mas ele veio pro Brasil recentemente. Veio, né? Ele tava lá, tava no Barulho outro dia aí. Cara, e do lado esquerdo... Eu vou colocar o Jorginho, o Cantinflas, porque foi um cara também que... Depois de já veterano, ele conseguiu jogar nos melhores clubes que... Jogou no Atlético Mineiro, no Fluminense e no Santos. Um cara que, com 36, 37, 38 anos, jogou em alto nível nesses três clubes. Então, talvez não seja a seleção de muitos, mas... Talvez eu possa ter esquecido vários atletas com que eu joguei, mas... É assim mesmo, cara. Em princípio, é isso aí. É isso aí que... Que eu acho que... E o treineiro? Cara, o treineiro... O melhor cara que você trabalhou, assim, cara. Esse cara... Cara, eu trabalhei com todo treinador bom, mas eu ainda... Você sabe que é uma trairagem aqui, que a gente não fala antes qual é o quadro, não sei se já colarem aqui preparados. É pra ser o bate-pronto. Cara, eu tô entre Tite e Vanderlei. Taticamente, o Tite, ele conseguia mudar os times, realmente. O Vanderlei. O Vanderlei. O Vanderlei. Talvez nesse time aí teria que ter um treinador como ele, assim, pra... Porque com alguns jogadores que... Com características diferentes, né? Ele mudaria um pouco... Colocaria o Jorginho pra jogar com o primeiro volante, né? Tiraria... Colocaria o Zinho pra cá, o outro pra lá. Então fazia uma linha de três aqui, em vez de dois sobrecarregados. Fazia... Enfim. O Vanderlei.